Eu quero ver, eu quero ver Como viste ali as opiniões, tal como as votações, andavam ali, mas ali até estavam mais do teu lado. E agora, com a tua saída, o que é que achas que acontece ao ano? A partir do momento em que ele for a nomeações, não sei se vai ser tão cedo a nomeações, não faço ideia, mas os portugueses vão gostar de viver na casa sozinhos a jogar, ou vão pelo amor e tirar o campo para fora para o pé de ti? Não, eu acho que até o facto de sair, se calhar também teve um pouco de peso nisso, foi para ele libertar-se um pouco de mim, e mostrar mais jogo, e dessa forma, sim, também um pouco, dessa forma ele vai jogar mais, por isso só tenho a ganhar com isso, é mostrar a pessoa que é em si, e também jogar um pouco, neste caso. E tu, porquê que não te deu para jogar, miúda? Olha, eu não sei, mas eu acho... É que nunca vi, nem sequer tentares um segredo, talvez, falar, mas nunca teria sido um segredo. Não, por acaso, eu já estava, tinha algumas teorias, mas pelo que vejo, errei em tudo, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Não, não era mesmo... Não era mesmo a tua praia andar a jogar. Não revelando todos, porque ainda não são todos conhecidos, sabes, obviamente, quais são os segredos agora, depois de ser, cá fora. Qual é aquele que deixou assim mais, pelo menos, dos conhecidos? Deixou assim, como assim? A da Mária e da Petra. Ah, não estávamos à espera? Não. Estava, não, nós estávamos à espera, nós até tínhamos... Que elas tinham alguma coisa? Sabiam? Ontem, ontem, não tínhamos falado sobre características, nós olhámos para elas, não são parecidas, mas têm algumas características. Eu não falo sobre os pés das duas, eu não sei se foi contigo, mas houve alguém que dizia que os pés delas eram iguais. Ah, isso não... Não foi contigo? Não, não. Mas alguém falou disto, que eu achei imensa graça. Mas gêmeas falsas nunca pensadas. Não têm tocado para ir mais, mas não com gêmeas falsas. É de facto um segredo daqueles. E realmente são mesmo gêmeas falsas, porque elas não têm nada a ver uma com outra. Até podia ser capaz de raparica, enfim, são gêmeas falsas, portanto não têm... Mas eu acho que eles vão chegar lá comigo. Sim, acho que podem dizer. Ah, não, ah, não. Até porque a Petra muitas vezes vai descair. Que ela comigo descaiu uma vez. Descaiu-se com várias pessoas, depois de ir a disfarçando e tal. Mesmo que a Alexandra se descaiu, chamou Joana Amara, penso eu, porque é o outro nome dela. Enfim, várias coisas. Saldo, não te vão perguntar se é positivo, porque é mais do que positivo. Porque encontraste tu no... Ah, não, quero saber. Quero saber se vai haver casamento. Ah, só vou... Ah, é que nós vimos, nós vimos. Mas agora cá fora. Cá fora. Olha, eu espero bem que sim. Seria bom sinal, não é? Seria o sinal que estávamos... Pronto, esperas bem que sim. O teu lado é sim. Se ele perguntar, tu vais dizer que sim. Eu já... Certo? Sim. Nós somos tão casamenteis daqui. Não, mas vamos ver. Com o tempo, depois quando ele sair, as coisas, se tiverem que dar certo, dão certo para o rumo. Claro que vão dar certo, mas que coisa. Otimismo, romantismo, é o que nós queremos. Não, vocês dançam tão bem. Se conseguiram dar-se bem ali dentro, que é tão... Às vezes estão tumultuos. Não, 24 horas por 24 horas. Dá para respirar, dá para... Vai ser diferente. Dá para viver. Acho que, por um lado, vai ser melhor até, porque vamos ter momentos mais juntos. Outro momento só para vocês, que é coisa que não acontece. Mesmo, vamos poder divertir-nos, estarmos com amigos e, enfim... E estar a sol, chegar a estar a ver... Também, também. Como bem, não é? Também, também. Tens noção de como é que foram estes dias? Quantos foram? Contaste? 60. 60. 60 é por aí, não é? Sim. Dois minutos. É verdade. Queres ver os momentos? Alguns deles, presumo. Sim. Então olha para ali. Olá, chamo-me Vanessa, tenho 22 anos e sou bailarina de danças orientais. Olá, chamo-me Vanessa, tenho 22 anos e sou bailarina de danças orientais. Eu noto que, por exemplo, com ele, sinto mais interesse em estar com ele e conhecê-lo melhor do que qualquer outro, claro. Quero, perante a todos os presentes, pedir a mão desta rapariga linda. Quero que sigas a vida comigo e que fiques comigo para sempre. Peço-te em casamento. Que sejas muito, que sejas o eterno amor da minha vida. Que sejas muito, que sejas o eterno amor da minha vida. Porquê? Tatiana. Porquê? Tatiana. É só tirar fotos com todas, não há. Diz lá porquê. Não há, Tatiana. Porquê? Achas que tem sentido? Eu tenho o que dizer. Eu tenho o que dizer. Ela deve-me respeito. Eu nunca tive intensas nenhumas com o Ruben, muito menos agora sabendo que eles são um casal. A Vanessa sabe que se eu ganhar, ela ganha. Se ela ganhar, eu ganho. Não, Vanessa. Vai vir, vai vir, vai virar, escutam-me, vai dar esta... Eu tenho 10 mil, 10 mil, 10 mil coisas, eu fui atitiva às minhas vezes. Eu não consigo estar vendo, se eu estiver vendo contigo. Eu tenho que ser mais forte do que isto. Eu espero que ele esteja em missão. Porque se eu estiver, é algo que fica mal. Nuno e Ana, jogam juntos. Falso, vano, foge. É uma comissão, c******, a falar com ela. Já não acho que faria mal, já. Tudo começou numa dança ao luar. Foi empatia, foi um clique, foi um desejo de abraçar. Adoro quando me chamas de fofinha. Mesmo quando me importo com uma cabritinha. Mas quero que saibas que podes contar sempre comigo. Os meus dias sem ti já não fazem sentido. Espero poder demonstrar-te muito mais de mim, agora e no futuro, sem nunca ver um fim. Ana e Vanessa, esta semana, são as nomeadas. Como é que eu vou confiar no Sábio? Se ele vai da cabeça às pessoas, eu vou contra a Ana. Eu gostava de ir de forma justa, só isso. Só isso, Tatiana. Tudo de certeza, tudo de certeza, tudo de certeza que também sentiste na pele, a injustiça. Ou achaste bem, também deixaste sair daquela porta. Não, não achei, não achei. Ah, pronto, não achas que há aqui pessoas que deveriam ser primeiro que eu? Diz-me, achas ou não? Diz-me, achas ou não? Então, é forte, não é? Difícil. É uma mistura, é bom e difícil. Saudades, Vanessa. Ele está lá, ele volta. Ele volta, não estamos cá para fora. Há uma coisa que eu vou ter que perguntar. Eu nunca te ouvi dizer quando ele pediu. E olha que eu fiquei até que quase incomodada. Lembras-te quando ele disse, ame-te? E tu não conseguias? Que eu estava apaixonada. E a Teresa pediu e pediu e pediu, tu não conseguias falar. Depois, só lhe respondi com um beijo. Sim. Que não conseguias dizer, não conseguias dizer. Ele até ficou um bocado no guardo. Sim. Quando ele, pronto, ele estava com... Porquê que não conseguias? Porque, eu sou assim, acho que ele... Eu acho que quando uma pessoa gosta realmente de alguém, a forma de agir, a forma de demonstrar através de atitudes e ações, vão além das palavras. E eu sou... Gosto mais de refletir isso aos poucos. Do que dizer. Do dia a dia. Mas olha, que dizer-se, dizer e ouvir sabe bem, não é? Também sabe bem, não sei. Mas depois eu... Tu amas o nome. Sim. Mas ele depois foi bem compensado. Não precisas de cuidar. E agora estás a ser outra vez. O que é que tu sentes com a novedade? Em mim, tens algum receio? Eu sinto-te preocupada. Com o quê? Não sei. Tens receio que ele deixe-te gostar. Não. Tens receio de alguma aproximação também. Sei lá, tenho receio que... Depois com a nossa vida... Sei que a nossa vida está a mudar. Estamos sempre... Temos sempre... Coisas para fazer. Trabalhos. Não sei até que ponto... Isso pode prejudicar ou não a nossa relação. Por exemplo, sei lá... Não termos tanto tempo juntos. Mas acho que de certa forma não. Porque eu quero ir para Lisboa. Por isso vou estar mais perto de eu. Ali dentro era o vosso mundo e estavam protegidos. Pois é. E fez um bocadinho medo do mundo cá fora. É isso. O que vem aí. É isso. Mas tens de pensar que é bom. Claro. Porque o morro quando é forte só... Vence tudo. E só aumenta. Isso também é bom para nós. É bom. Para realmente ver o que nós sentimos um pelo outro. E é assim que temos de pensar, não é? Tudo mal vem para um bem. Claro. Vanessa, nem te vou perguntar quem é que querias ganhar-se. Porque já sei qual é a tua resposta. Claro. Ah, claro. Que é o Nuno. E tirando o Nuno, vês algum jogador que possa ganhar isto? Para além do Nuno? Quem? Eu gostava muito que fosse o Nuno. Se não fosse o Nuno, a Petra, o Ruben. O Ruben também merece. Merecem um pouco tudo. Todos que estão ali têm... Sim, mas é normal. Sim, mas há aqueles que se destacam mais em termos de... Na casa. E neste caso, o Ruben está-se a destacar muito. A Petra, para mim, foi sempre uma justa vencedora. Ao meu ver, e o Nuno... A ver, vamos. Como é que corre-se, chega o Nuno. Vanessa, tudo bom para ti. Obrigada. Muita calma. Respira. Relativiza. Não te preocupes tanto. E vais ver que as coisas correm bem. Só podem correr bem. Um rapaz está apaixonado assim por ti. Portugal inteiro. Até agora tem corrido bem. E o primeiro dia está a ser divertido. Vai correr tudo bem. E agora é sempre assim até ao fim. Olha, muitas felicidades. Muita sorte na tua nova vida profissional. Espero que tudo corra bem. E que aquilo que tu procuraste aqui seja concretizado cá fora. Sabes bem que é da dança que estamos a falar também. Muitos beijinhos, muitos beijinhos, muito amor, muito carinho. Queremos vocês juntos. E a casar, se faz favor. Está aqui. Queremos ir ao casamento. Não me estou a fazer convidada. Muito gostava. Obrigada. Obrigada, Iva. Já sabe o que aconteceu. Então acontece aqui na TVI, no canal 10 do Melo. E está atualizado há um minuto em TVI.pt. Eu regresso amanhã com o Diário da Tarde. Mas não diga a ninguém. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.